Então, estamos aqui com os caretos. Encontrámos-nos aqui com uma surpresa no backstage e vamos falar um bocadinho com eles. Então, olá. Olá, tudo bem? Boa noite, olá, olá. Então, o que é que vocês estão aqui a fazer? Como é que surgiram agora aqui de repente no backstage da Bárbara? Eu adoro as festas de tiros. Não, estou brincando. Nós viemos fazer uma pequena participação com um tema com a Bárbara Bandeira, que chama-se One Nation, que já saiu há um mês, mês e pouco, numa plataforma um bocado estranha para lançar música hoje em dia, que é o Spotify. Só o áudio ainda? Só o áudio. E muito em breve, olha, tem já um exclusivo. Vamos lançar o vídeo no YouTube. E isto é já um exclusivo para vocês. E hoje vamos fazer uma pequena participação, tratar o tema com ele. Foi muito fixo, foi incrível. E por que estás a dizer que foi muito estranho? Foi muito fora do normal? Porque, por norma, agora o YouTube é sempre a primeira plataforma e o vídeo. E nós preferimos que as pessoas ouvissem primeiro a música e depois tivessem essa imagem da música. Ou seja, ouvir a música pela música, primeiro. Vão começar a utilizar isso a partir de agora? Querem que isso seja uma imagem de marca vossa? Poder. Nós somos de experiências. Nós achamos que isto foi... fazemos uma vez e isso que não vamos repetir, mas... Queremos sempre experimentar novas formas de mostrar a música ou mostrar um vídeo. E achamos que nesta música fazia sentido. Ou seja, vamos lançar a música duas vezes quase. É primeiro só o áudio e depois com o vídeo. Uma forma mais visual depois de ouvir a música. Vocês trabalham com muitas pessoas. Estão sempre a descobrir, se calhar, sonoridades novas. Sempre a descobrir, então, essas novas formas de lançar música e de chegar até às pessoas. O que é que nós podemos estar à espera de vocês? Ou para quem não vos conhece, se calhar, o que é que é Caretos? Caretos é misturar Barbera Bandeira com o Yuzi e Caretos. Ou seja, tudo é possível. Não há... acho que não há barreiras em termos de géneros ou de sonoridades. E nós estamos a ficar cada vez piores com a idade, acho eu. Cada vez queremos misturar coisas mais fora e mais improváveis, doentes improváveis quase. E temos muita coisa agora para lançar que ninguém vai estar à espera mesmo. Muita maluquice. Está bem de fora. Já estão num ponto que, se calhar, já podem experimentar e já podem fazer um bocado o que vocês querem ou ainda não? Nós sempre experimentámos. Nunca foi... Mas nós agora... A música não tem preconceito. Nós também não. Nós estamos a ir buscar mundos novos e dar-nos essa pica de trabalhar com a pessoa mais fora, mas que a gente admira. Somos fãs. Vemos com muitas pessoas, nós somos fãs. E já há algum tempo para trás. Cada colaboração é tentar buscar o mundo dessa pessoa, desse músico, toda essa vida, essa vivência. E essa musicalidade, chuscar com o nosso mundo e ver o que é que sai daí. Começou teu fã? Começou teu fã. Mas é que é o que aconteceu? Podemos trabalhar juntos. Bora, bora um dia. Antes desta música lançámos um Fnana, de cá vamos lançar outra música completamente fora. E antes disso também foi uma música que foi... Vemos um projeto com os At Bad Gang, mais hip-hop, mais focado no hip-hop, com os At Bad Gang. Depois metemos o G-Tel e o D-T-B à mistura. E de futuro vamos continuar nesta linha, que é... Quando vocês menos esperarem, eles vão ter aquele feat mesmo, mesmo estranho, com carentes. O que lhe interessa no final do dia é sempre a música. É só isso. Como é que vão surgindo estas colaborações? É por artistas que vocês gostam? É também porque, pronto, porque às vezes tem que se fazer dinheiro e as coisas têm que acontecer? Como é que é? Sinceramente é sempre uma questão de vibe. Imagina, estamos a ver o concerto um do outro e ao mesmo tempo lembramos que temos de fazer alguma coisa. Estamos a curtir mesmo de estar com a pessoa. Nós não trabalhamos com pessoas que não nos ajudamos ou que não sentimos alguma coisa. Até agora pelo menos tem sido assim. Acho que não é preciso ser pelo dinheiro. É preciso estarmos a sentir alguma coisa. E, por exemplo, com o Zet Bad Gang foi assim. Eles estavam a ver o nosso concerto e no fim abraçando-nos todos. E, bora para o estúdio. Com o Bárbara a mesma coisa. Tem sido sempre assim. Eu acho que, enquanto for assim, a música é sincera. E, pelo menos, nós gostamos. E se nós gostamos, mais alguém deve gostar. Achamos nós. Há alguma novidade que possam deixar aqui? O que é que vem agora? Já que possam contar ou que não possam contar também? Vou dizer uma grande novidade. Não posso dizer nada. Não, temos agora o videoclip da One Nation. Tem mesmo um exclusivo. Muito, muito em breve vamos lançar este vídeo. E queremos mesmo ver a reação depois da música estar já cá fora. Como é que vai ser agora a reação a um vídeo que nós próprios também estamos a trabalhar na realização. Nós trabalhamos sempre em vídeo. É uma parte que, antes de fazer música, já trabalhámos em vídeo. E nós temos sempre essa conexão imagem e música. E queremos mesmo ver a reação do pessoal. Temos mesmo aqui uma grande expectativa por este tema agora. Bora, bora, bora. Ficar todos à espera. E devemos nos encontrar ainda. Ok? Sim, fica combinado. Vai ficar gravado, pessoal. Ok? Agora estamos... Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.